Olá pessoal tudo bem com vocês espero que todos estejam bem então hoje nós vamos fazer o replante da minha planta chamada popularmente como espirradeira essa é a vermelha e eu tenho um da rosa também nós vamos fazer o replante no vaso porque assim eu coloco onde eu quiser né se eu não gostar dela no lugar eu mudo de lugar mas ela pode ser cultivada também no chão Ok é ela está plantada aqui no vasinho bem pequeno gente qualquer ventinho que dá derruba ela até deixe ela escorada né porque de vez em quando vem o vento quando o vento está no chão já caiu olha o tamanho do vaso olha o tamanho da menina então eu ganhei essa muda tem um ano e pouco já era para não ter feito replante mas hoje chegou o dia eu fiz aqui para drenagem no vaso coloquei quatro dedos de brita mas pode ser caco de telha caco de tijolo é ágil expandida porque quando a gente vai cultivar plantas em vaso é bom ter uma boa drenagem principalmente no local que chove muito como aqui no Acre se eu colocar no vaso sem muita drenagem a planta vai ficar no chão e vai ficar sugando toda a água de chuva né vai ficar sempre sopado então por isso a gente fazer uma boa camada de drenagem no fundo e quando bater a chuva a água escorre não vai ficar tão encharcado ok porque aqui chove bastante então já fiz a drenagem agora eu vou colocar terra de quintal eu peguei lá no fundo do quintal que tem um pouquinho de esteco de galinha junto antes que elas deitam lá durante o dia né anda por lá cisca daí eu ajuntei aquela terrinha e vou colocar no fundo como esse vaso é grande até que as raízes descem para lá já decoupou mais ainda então não vai ter perigo de queimar as raízes ok mas não é só esteco é só um pouquinho tá bom tem mais é terra junto com resto de folha de bananeira e essas coisas e aqui tem até até as penas da galinha tem bastante fibra de bananeira bem pouquinho esterco já tá entrando decomposição também bem esfarelada então não tem perigo de queimar coloquei agora vou colocar um pouco de terra terra vegetal com areia e já essa daqui é a que eu compro de um amigo poderia até pegar mais outra parte que tivesse esteco de galinha mas para não ficar muito forte né eu vou colocar esse outro vou tirar minha planta do balde deu umas pancadas assim ó saiu inteirinho vou colocar aqui no meio não tá cabendo nem de parte aqui da árvore está emaranhado de raiz como o vaso é maior eu não fiz a poda das raízes e vou terminar de preencher com terra por que me escurei porque sair gente é resto de galhos de folha que ele tritura aí deixa decompor um pouco então ainda está em transformação vai virar uma terra e se não colocar areia vai ficar tipo um mês de minhoca como eu vou ficar uns dois anos sem replantar essa planta então vai ficar muito encharcado se eu não misturar com a área então antes de concluir né com a terra eu vou colocar uma mão cheia de NPK esse vaso aqui ele tem acho que 40 litros assim umas duas colheres de NPK assim umas duas colheres de NPK de manutenção que vai ajudar a crescer a enraizar e a florir para o solo não ficar ácido vou colocar uma mão de calcário calcário aqui já tem umas três colheres coloca em volta e agora vou terminar de preencher com a terra vegetal essa é a terra pura que eu compro de um amigo e agora é só regar depois eu vou falar sobre os cuidados que temos que ter com ela e também vou mostrar para vocês como fazer as mudinhas ok então pessoal qual o cuidado que eu tenho que ter com plantas cultivadas no vaso no período seco a gente tem que regar todo dia porque seca muito rápido caso você queira manter mais tempo úmido você coloca brita por cima ou é a para de crama pode colocar por cima para sombrear um pouco a adubação a próxima adubação eu vou fazer com esterco de galinha porque eu só coloquei no fundo né aí estou curtindo já o esterco mas daqui uns 30 dias eu vou colocar a cada três meses ou dois ou três meses eu vou repetir o esterco de galinha e o NPK também posso repetir a cada três ou quatro meses e o calcário também porque eu coloco o calcário porque ele corrige o pH do substrato eu não vou ter problema com o coxonilho de jeito nenhum além disso a planta cresce com bastante força elas gostam gente de rega diária você rega passa o pouco vem e rega de novo porque você joga água enche de água mas não dá para molhar tudo se você jogar muita água e a água escorrer bastante mesmo assim quando o substrato está muito seco a água vai mais para um lugar aí escorre e não molha toda a terra daqui a pouco eu vou jogar mais água então pessoal a espirradeira ela gosta daquele solzinho da manhã mas ela vai ficar aqui vai pegar até um pouquinho do sol da tarde porque vai ficar mais longe da casa né mas ela aguenta desde que a gente mantenha a rega não deixa o substrato secar muito eu fiz a poda sempre na diagonal até no período da chuva eu podo quando eu vejo que ela fica muito comprida muito alta eu vou e podo assim ela vai enchendo de broto é uma planta bem nobre como já está daqui uns dias vai estar toda florida rapidinho ela florece cortei tudo tirei os brotinhos da lateral eu estou preparando ela sabe por aqui para me plantar orquídea vou plantar aqui vou plantar aqui todas essas forquilhas aqui colocar micro orquídea não nessa de baixo agora vamos ver como fazer a produção das mudinhas é bem fácil gente a mudinha você é só quebrar um galinho quebra o galinho aqui aí coloca numa pete com água mas põe só menos de um centímetro de água coloca ela dentro assim corta tira as folhas corta a parte apical se quer que ela cresça já mais com bastante galho aí coloca lá na pete com reserva um pouquinho de água cobrindo até aqui assim mais ou menos rapidinho ela enraiza aí quando as raízes estiverem com uns dez centímetros mais ou menos você replanta essa vermelha aqui eu já ganhei enraizada a amiga me deu aí ela me deu vários galinhos dessa aí eu plantei muito cedo quando as raízes estavam assim mais ou menos quatro centímetros eu plantei mas daí pegou só essa já a outra não a outra eu plantei eu tinha as raízes estavam com uns dez centímetros mais ou menos então faça aí sua mudinha mas deixa crescer bem as raízes depois planta na terra e mantém úmida que pega que é uma beleza deixa na sombra então esse aí é o broto novo que saiu que já está florido eu fiz a poda dos brotos antigos porque eu quero que ela cresça em forma de árvore não de arbusto quando todos esses galhinhos aí terminar a floração ela vai estar bem madura já é um galho bem firme aí eu vou fazer a poda também eu vou podar ela com uns oitenta centímetros mais ou menos mas pode podar também aí nesses galhos depois da floração eles vão estar bem firme todos eles vão florir né aí pode podar também para criar bastante galho e é isso eu espero que vocês tenham gostado aí dessa sugestão de cultivar a espirradeira no vaso logo ela estará toda florida e eu toda feliz porque é muito linda era o meu sonho ter essa planta e eu ganhei de uma amiga né meu muito obrigada pessoal se tiver ficado alguma dúvida deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo se Deus quiser que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos